Para aqueles que gostam de moto, eis aqui a nova GSX-S1000 da Suzuki. E hoje a gente vai bater um papo sobre a tecnologia, sobre a motocicleta e o que ela tem a oferecer para você. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, quero ressaltar a beleza da motocicleta. Essa moto é totalmente full LED e, particularmente, logo aqui eu me apaixonei pela frente da motocicleta. Bem agressivo e imponente, esses dois criam de LED. Outra coisa que me chamou muita atenção foi essas entradas de ar da motocicleta. Aqui no paralama dianteiro, diferente da sua versão antiga, você pode ver que ela tem uma entrada de ar diferente. Então ela está vindo com várias características diferentes do modelo anterior. Já aqui no tanque de combustível, o que me chamou muita atenção foi o formato do tanque de combustível. Ele é um tanque que tem 19 litros. Para a gente que corre de moto, para aquelas pessoas que gostam de alta performance, sabe a importância de você ter um tanque que vai acoplar bem sua perna. E ao comprar a motocicleta, você vai ganhar o banco para o garupa e para você sair sozinho aí no seu dia de passeio, você pode aí ter esse monoposto. Olha o que essa moto tem de tamanho. É uma Super Naked. Olha só o entre-eixo dela. Gostei muito das LEDs que estão finas. Na versão anterior era maior. Então aqui você tem os LEDs mais finos. Beleza, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho do motor dessa máquina incrível. Esse motor aqui é derivado da Sred. E eles tiveram que controlar a potência da moto. Então esse motor Zed vem com 152 cavalos de potência, a 11 mil RPM. E estamos falando aqui de 10,8 kg de torque. E eu costumo dizer que é um canhão sobre rodas, né? Uma moto esportiva transformada numa Naked para você ter aí na sua casa. Eu trabalhei no Japão na época de 2000. Trabalhei na Suzuki. A minha história é muito vasta com a marca. Lá temos vários outros tipos de motocicleta. Temos a Sred 600. Enfim, a variedade de moto é maior lá. Então assim, a Suzuki tem uma história de ser uma moto muito forte. O que a Suzuki fez hoje? Ela trouxe a tecnologia para você. Que cada fator que está colocado aqui nessa moto é muito importante. Seja embreagem deslizante, seja controle de tração. O quick shifter bidirecional open down. Isso tudo faz diferença na moto. E é uma das coisas que eu tenho me apaixonado pela marca e é isso. Ela priorizar a tecnologia. Então, dando um exemplo aqui legal para vocês. Quando eu estou correndo nas pistas, eu estou na reta de interlago de sexta marcha. E para você fazer o S do Senna, você está de sexta, você tem que colocar a segunda marcha. Então, se eu estou numa sexta marcha e jogo para a segunda, a embreagem deslizante, ela entrega a potência progressivamente, evitando o travamento da roda na redução de marcha e eu consigo retomar a aceleração. Esse acelerador é eletrônico. Ele entrega, a moto tem um computador. Ele vai entregar a potência certa que eu preciso, muito mais rápido que o acelerador de cabo. Ele entrega para o computador que o computador joga para a moto e é onde vai entregar exatamente aquilo de potência que eu preciso. Olha só o sistema como está. E a Suzuki, ela é tão precisa naquilo que ela faz, que ela te dá cinco modos diferentes de customização. Então, ou seja, para uma moto agora, você está precisando treinar um pouco a moto, quer pegar as pistas? Coloca no modo 5, vai tranquilo. Ah, vai baixando. 4, 3, 2, 1. Até que você consiga entrar na pista e adquirir tudo que você tem. Ou seja, você tem uma moto de pista, só que você não precisa. Igual antigamente, você pegava uma moto 1000, 100 unidades e saia igual um louco. Não, ela entrega potência, mas na hora certa, do jeito que você quiser, no punho. Ela vem com três modos de pilotagem. O A, mais potente aí, você vai entregar uma grande potência da motocicleta, usados mais para a pista. O B aí, para você usar no uso urbano, você está aí andando na cidade e tal, você não vai andar de moto A. Você vai ter mais consumo da moto e vai ser mais arriscado. Então, eles têm o modo B, que vai diminuir o ângulo da potência, vai te entregar mais suave, você vai ter uma economia de combustível e você vai andar com a moto totalmente tranquilo no uso urbano. E o modo C é menos potência ainda. Você vai aí, está andando na cidade, pô, começou a chover, tem que colocar no modo C. Por quê? Ela vai entregar menos potência para você não escorregar com a motocicleta, beleza? Outra coisa muito importante que essa moto tem é o Quick Shifter. Ele é up and down. Então, ou seja, para cima ou para baixo, você vai poder subir e reduzir as marchas com suavidade. Para vocês terem uma ideia, o Quick Shifter é tão importante que se eu estou em uma corrida profissional, a diferença de uma moto que eu tenho que apertar a embreagem e trocar a marcha por uma moto que tem o Quick Shifter é de 2 segundos. Ah, mas 2 segundos não é muito. Na moto velocidade é muito. A Suzuki tem história na moto velocidade e ela está trazendo isso para você. Ela está embarcando a tecnologia da moto velocidade para você poder ter aí na sua casa. Então, parabéns Suzuki, eu tive a oportunidade de viajar com essa moto, senti maciez, rapidez para as trocas de marcha e não tive nenhum problema. Vocês podem olhar aqui, por exemplo, a pinça da Brembo. Então, assim, quando a gente está falando de freio, quando fala Brembo, tem que respeitar. Para mim, é uma das melhores marcas do mundo de freio. É investindo na sua segurança. Aqui na frente nós temos um belo par de suspensão, a Kayaba 120mm de curso, ajustável. Então, você vai poder ajustar a pré-carga, a compressão da suspensão. Então, para quem gosta de acelerar bastante, você vai ter a configuração que vem de fábrica, soft, meio convencional para você andar na rua. Mas também você vai poder aqui regular e transformar ela para uma moto mais de pista, mais rígida. E na suspensão traseira, você tem aqui uma balança de alumínio com 130mm de curso e ela tem aqui também ajuste. Eu tenho 1,70m de altura, uma estatura padrão aí. Olha só, extremamente leve e está aí, com 1,70m de altura, consigo colocar os dois pés no chão tranquilamente. Posição de pilotagem muito boa. Uma das coisas que eu gostei bastante, que você pode aqui, ó, carenou, baixou e aí você está nas pistas. Pessoal, falando sobre o visual, você vai ter três opções de cores. Nesse vídeo, olha que legal. Você tem aqui a preta, a azul e aqui uma cinza meio fosca. E aí, vai da sua preferência, qual que você gosta mais. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas avaliações aqui sobre a motocicleta. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí no comentário, com certeza vai ser uma honra responder você. E a gente se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!